Você fez o que com o Driz? Você comeu o Driz? É isso? Não Ah A área da bomba foi comprometida Olha o maluco onde ele soltou O Cherry, outro time lá É os hackeada ou os ranqueada? Não sei, vamos ver Agora ele, eu vou As melhores cameras do Brasil É a minha, hein Eu não consigo ver assim Por KD Mas tá razoável por enquanto É normal, 1.4 primeiro Eu também sou 1.4 As melhores cameras do Brasil são minha É que você é Hackzão né Cherry, tá todo mundo ligado Ai meu Deus, ai meu Deus A casa já caiu filha, faz tempo Já caiu Não tem pro player nesse jogo Fecharam lá em cima? Eu não fechei As melhores cameras do Brasil são minha Eu vou morrer Mas eu vou lá Ah não Dá uma olhada nas cameras do Brasil Big Brother Preparar um pouco a música então Ai 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 ai, deu ruim aqui Preparando Porra Errei uma câmera Vocês estão fora? Vocês estão fora, né? Eu tô Tu tá? Estou no pior lugar pra ficar fora Ah não, tá não, tá não Eu tô num pico muito ruim mesmo Quer vir pra cá que você vai fazer cober? Não, consegui ficar pulindo aqui O que que foi? Tem que fechar aí Fechar em cima Depende de onde Ah, aqui em cima Ah, aqui em cima É total, Patip Tá ali no corredorzinho Sim, o corredorzinho da morte Estourou aqui o O O Parada aqui ó Entrou o carrinho e já foi Qual que é o nome disso aqui? É o sapão Elas vão entrar pela... Ah, aqui eu acho Pela porta mesmo Vai dar uma merda isso aqui Ah? Ah, eu acho Veio o drone pelo menos Tô fechando aqui em cima horrores hein Não fecha não o... 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 Rato, tem gente em cima cara Já foi Boa, boa Boa, caralho Ativou aí filha Batina a 6 ano passado né ratão Fala aí Ativou, né? Tá ativado né? Você sabe Que aqui é ratoeira É que tá, pelo amor de Deus Ratoeira Ai Beleza Mano, eu sou muito big brother A Tiff já abriram a sua porta aí na frente? Ainda não, o cara tá só trocando tiro Tô só trocando tiro Ó, tá aqui hein Tá aqui eu acho Quem morreu... Quem morreu vê aqui a câmera da B por favor Ih, o cara tá me vendo através da parede Não é possível Foi muito prepare Foi muito Ô, tem um... Tem um para-brisos aqui em cima junto comigo Eu vou morrer pra ele hein Ah, não foi tudo pra ele Imagina Batão, eu vou aí contigo então Pera aí que eu vou tentar Bosta Tem um cara ali onde eu morri, gente Matem Outro ter removido da parte da... Ah, usei isso Jesus Tá foda aqui pra mim Tá foda aqui pra mim Tá foda aqui pra mim Como assim? Ele consegue me ver dali? Jesus Ó, dei ruim aqui Dei ruim aqui galera Dei ruim Pega ali aqui que ele tá molinho Ô, miei o cara pra caralho Afinco, você... Você acelera aí que ele... Não vai dar merda Jesus Tô vendo um momento de pura tensão aqui Ô, acho que agora é uma boa hora de falar que faz uns 3 dias que eu não jogo Rainbow Uuuu É a minha tá batatíssima Nossa, quando eu voltar pro Overwatch, eu vou noob também, mano Ah, mas é que vai todo mundo voltar noob, né? Eu vou no Overwatch, Castanha Que que é essa pau? Ah, mano O Overwatch é muito bom Ah, aqui Tiago, é coisa que tu me fala Mentira Cai, cai Tem aqui ó, tem um fio Vai ruxar a Ashe Tá no fundo da Ashe aí, afim, cuidado Tá no fundo da Ashe aí, tá aí Tu tá com um shot? É só, tá muito... Tá muito low Afinco vai de metralhadora, né? Tá de metralhadora É Ela tá indo agachada, tá muito low Afinco, fica na moral O para-brise ele tá com 35% de sangue só Afinco vai brilhar, velho Agora que ele vai se surpreender Arrinho Arrinho onde? Aí Puta, afinco que eu sairia daí se fosse você querido Na moral, eles não pegaram a maleta não, relaxa Vai Boa, afinco Caralho Sai, 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 sai Não bota cara não Não faz isso não Tira cara de cara Eles estão sem a maleta A maleta tava lá em cima Boa, afinco, caralho Nossa, gente é muito bom, cara Porra Caralho Nossa, boa Caralho, afinco Caralho, afinco Tem que ser maleta Demorou pra responder Eu vim pelo lindo do Afingo, tamo junto, Denner. É isso aí galera, quem veio aí pelas streams, aí é nóis. Puta vida, eu vou de blitão, time. Mini-Ducas quando eu vou de blitão. Vai bugar o escudo? Certeza, caguei. Se o jogo não bane nem nego que usa hack, vai banir nego que usa glitch, caguei. Ih, ó, você se corrompendo, você tá se corrompendo, cara. Mentira. Alguém tô... Olha, eu não ajo o bug o escudo, sinceramente. Aliás, eles consertaram, eles consertaram. Ah, consertaram? Agora, não é que consertaram. Tipo, diminuiu a velocidade com que você puxa a arma e coloca o escudo, entendeu? Tá. Puxa a pistola, coloca o escudo. Diminuiu a velocidade. Então é meio que um conserto, mas antes eu não achava. Eu não achava. O que que o pessoal tava reclamando? O pessoal tava reclamando que usa macro. Macro é você ficar com um programa que aperta rápido. Aí isso sim é cheat. Pô, mas meu dedo, Cherry, meu dedo é muito rápido. Eu faço isso. Não é cheat, mas é... Eu desisto como tecla de retalho. Isso é um cheat. Não, eu acho isso. Eu acho isso. Eu jogo muito videogame, querido. Porra, que desrespeito. Cara, se fosse aqueles controles... Lembra daqueles controles de 360 que tinha um gatilho aqui assim? Controle turbo. Controle turbo. Eu ia usar aquele gatilhozinho. Alguém quer ficar com um difícil. Eu fico, eu fico. Adoro. O ativador foi recuperado. Sério? Mentira, negócio não. Mas eu tenho escudo. Vamo aí, Afinco. Vamo aí, Afinco. Vamo por aqui, vamo por aqui. Vem, vem. Vai, Afinco. Vai, Afinco. Vai, Afinco. Caralho, mano. Trabalha, querido. Eu tô parabrisa demais. Vai então, Ratão. Vai então, Ratão. Ratão, não ponha a cara não, Ratão. Deixa eu ir na frente. Vai, cara é o caralho. Então, eu vou... Puta vez. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem ninguém, pode vir. Quebra essa porta. Ah, tem ninguém tipo aqui embaixo. Cara, tipo, tá limpa a bomba. Vamo entrar e plantar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Lá de com as traps, rapaz. Pôs armadilha, hein, mano. Dá cover, dá cover. Armadilha aqui não, vambora. Nota, planta com a Tiff. Dá, 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 dá. Dá cover, dá cover. Vem junto, também quero participar. Vem junto, também quero participar. Eu vou tentar entrar, mas se fuder muito. GG, quero ver filha da puta pegar essa porra agora. Já foi? Tô nas costas aqui, tô nas costas. Sei lá. Ih, tem um nas costas aqui, ó. É, eu adoro essa fall, mano. Tô nas costas. Qual é, galera? Qual é a galera? GG, GG. Levamos. Atrás? Tá aqui ó, tá aqui ó. Atrás, atrás. Tá aí embaixo do brother aí, ó. Mano, esse cara me deu um tiro só. Foda-se, foda-se. Ele não vai entrar não, ganhamos. Não, GG. Ele vai ter que rushar em mim, ele tá de docks, foda-se. Ai, que caralho. Cadê ele? Tá ali ó, no fundo dele, ó. Boa, Cherry. Caralho, time, boa. Linda. Caraca, que planta, que planta, hein? Porra, não. Os caras saíram da base, você fez a caos do carrinho, GG. A Cherry tem um pôneizinho colorido pendurado na arma. Que bicha. Ah, mas eu sou, né? Que bicha. Eu sou, né? Qual que é a sala de reuniões? Pô, quem é que foi de Doc aí? Deixa eu saber. Ninguém. É o Eagles. Não, de Hulk. Hulk, você é Cherry? Ai, não. Vai, 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 vai. Doc e Hulk são iguais. É, Doc MP5, mas o Eagles pegou. É porque eu sou, eu tenho classe oficial. Eu sou Hulk e Itacha. Horro, louco. Não, não, eu não sabia. Não, desculpa, cara. Meu amor, é lógico que você quer pegar. Eu tenho classe oficial também. Eu tenho classe oficial também. Eu sou noob. Desculpa. Eu sou carregado. É classe oficial. Classe oficial. Tamo junto. Você é afim? Você, por aquela primeira rodada, você merece um beijo. Você é o pro player dessa equipe. Cherry é a segunda pro player dessa equipe. Eu! Você é hack, né? Você é o hack do time. Seu título oficial é hacker. Ah, gente. O Draco tá mandando uma mensagem? Parede fortalecida! Pô, tem uma voz aqui. Acho que o Draco... Deixa eu ver. O da próxima não funciona ele. Então, todo mundo aqui na live é... Kaog, ignoraram o Draco. Eu não vi também, não. Pô, que lado que eles vão nascer, hein? Vamos, aqui, ó. Aqui, ó. Que isso, Finka? Tá acelerado, querido? Vai, Finko. Vai, Finko. Vai, Finko. Brilha, querido. Brilha, querido. Faz seu nome. Tá aí, Finko. Tá aí, Finko. Sai, sai, sai. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Que eles tão te vendo. Peraí, peraí. Afasta, afasta, Finko. Não, não. Fecha não, fecha não, fecha não. Tira a cara, tira. Peraí, peraí, tem que segurar. Já era a volta. Porra, não peguei o... Protegendo a parede. O... 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 O barbudão, o... Era um barbodão. Mentira, Patife. Mentira! Fazer o que, né? Eles tão vindo pra aqui ainda, será? Patife, aquele link que eu te mandei lá na DM, tu vai partilhar? Patife está ligado, hein? Acho que sim, acho que sim. Que isso, gente? Que isso, gente? Vindo aqui por trás com a perninha toda torta. Afinco, tá aí em cima, cuidado. Vê da onde, vem da onde. Ah, esse bug novo é horrível, né, mano? Tá lá em cima. Ó o bug novo. Que o operador vem com a perninha toda torta assim. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Acho que tu pega de costas, é. Mas cuidado que talvez venha um por aí. Tem câmera? Pra ver se alguém tá vindo. Vai. Ó, tô com uma câmera no esquema aqui, onde o cara me matou, hein? Se eu ver ele entrando aqui, eu vou avisar. Vai dar de louco, dá de louco. Vai, vai, vai na fé. Mano. Tô na comida do pixel aqui. Acho que tem gente aí. Não, não tem, não tem. Eu tô pegando um cover atrás de um guardanapo. Me segura. Ô, louco, cuzão. Você é foda mesmo, hein? Eu sou o bichão, Castanha. Vem comigo, tio. Ô, louco, cuzão, eu lembro do jabuti. Ô, cuzão. Ô, cuzão. O jabuti, ele sempre fala isso. É um... Tá, tá, tá. Oi? Ó, por cima aqui. Acho que por cima vai ser meio inútil, Afinco. É, Afinco. Larga um monte de ser burra, Afinco. É pelo meio. Calma, cara. Porra, Afinco. Carrega, querido. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa legal. Pô, pior que eu perdi uma smoke lá atrás. Tem uma Twitch subindo aqui, ó. Tem uma Twitch subindo aqui no... Na escadinha aqui. Que escadinha aí, Ratão? Na câmera do olho negro. Ah, mas eu fudei. Tá bem em cima? Nossa, velho. Nossa, cara. Foi só um? Foi só um, velho. Tem um cara aí, ó. Passou aí um cara aí. Tá indo aí, ó. Nossa, mostrei minha arma também, né? Ó, Tiff. Tá no corredor. Tá no corredor. Tá mirando? Vou botar um aqui. Escotei um, escotei um. Ih, ele deu pra fire. Caralho. Tem um. Tá no corredor. Tem dois no corredor. Oi. Tá os dois ali? Um voltou. Tenta atirar no Igor através da parede, Patife. Tá mandando um Twitch aí, hein. Faz de novo aquilo, Igor. Aí, ó. Escotei. Tá me cuidando aqui um carrinho, caralho. Tem um aí. Tem um aí. Faz isso não. Volta, Igor. Volta, volta. Fica com um cover aí atrás. E vai levantado. Vai levantado. Porque assim você vai levar headshot. Boa. Tô espotando. Tô espotando. Pode que adianta, cara. Pera que eu perdi minha smoke lá atrás. Eu não tô acreditando que eu perdi. Vou espotar. Muito miado, né? Ative, calma. Ele tá entrando aí, mané. Tá entrando um fuse aí. Calma. Você veio um. Puta que pariu. Não, o fuse tá com a bomba, tá? Matou o fuse. Pronto, relaxa. Fica na moral. Quero o fuse que tá com a bomba. Vai ruxar, vai ruxar, vai ruxar. Vai ruxar, vai ruxar. Cinco segundos restantes. Fica na moral. Fica na moral. Fica na moral. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Boa, Tia. Caralho. Carreguei uma ranqueada. Me respeita, caralho. Virou o melhor jogador do time agora. Nunca mais, filho. Aproveita. Não, Patife jogou muito, cara. Patife jogou muito. Matou três. Foi a minha única rodada boa de ranqueada na vida. Caramba, eu batei feira. Tô como, filho? Me segura. Eu vou te tremar, Tia. É por você, Tastain. Ah, caramba. É nóis. É pra você. Termite é mais necessário que os leds, né? Eu vou dizer termite. Aqui... Ah, é. Acho que termite aqui não é muito necessário. Tipo, é, é. Sei lá, você que sabe. É. É. Se foi baixo, é necessário. Porque eu odeio termite. Eu era o termite. Nossa... Ah, eu recolho do termite. Eu acho que a armadeira é boa. Pesou, acho bem forte. A armadeira é muito forte. Mas a mira dele, o recoil, ele não é nem pra cima nem pros lados. É em círculos. E você tem que atirar um pouquinho mais embaixo. É horrível. Eu não gostei. Caralho. Mas eles melhoraram na atualização. Que técnica. É em círculos, o recoil. Você sente, tipo, pra baixo, na diagonal e tal. Tô vendo, tá grave. Cara, sabe, hein? Tem um cegueta, hein, mano? Tem um cegueta aí. Ih, me levou, filho da puta. Calma aí que eu vou dar um Dronaldinho. Vou dar um Dronaldinho. Dribu cegueta. Vai, 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 vai. Ó, Finko, Finko vai morrer. Ó, Finko vai morrer. Dronaldinho, Dronaldinho, Dronaldinho. Vai. Dronaldinho. Dronaldinho. Ó, alguém marca a bomba, caralho. Rato, vai marcar a bomba. É embaixo, é embaixo. É embaixo. É não, mas é lá embaixo. Eles tão fechando em cima, é lá embaixo. Aí o termite entra. O termite entra. É, o termite entra. É, o termite entra. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Não, ratão. Não, ratão. Você vai levar a maleta pra lá por quê, querido? Não, 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 ratão. Não, rato, não, rato. Não, 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 rato. Então dropa. O termite vai vir comigo. Vai abrir, filho. Não, rato. Então dropa essa maleta. Vai, pelo amor de Deus. Meu querido, eu estou de para-brisa. Então deixa ele na frente. Vai, sai, sai, sai. Descudão. É mais de noite. 20 anos aqui, meu irmão. Platina 2, respeite. Ratão. É Hakkina 2, meu senhor. Tá jogando as Hacked. É, gente. Já tô aqui, pô. Vamos embora. A Cherry mó pressar, nossa. Da onde, gente? Levei, levei, levei. Boa, boa, boa. Tá lá dentro. Falei aí. A Cherry toda acelerada aí, ó. Este sangue está em você, Cherry. Que só eu morri, velho. Boa, Cherry garoto. Só vamos, filho. Tá lá dentro. Foi avistado. Tem Nego aqui. Nego não fica pegando bomb não. Ah, eu quebrei o nosso carrinho, gente. Que mania. Eu quebro as câmeras. Acabou. Acabou? Isso é ranqueada? Olha lá a perna dele. Olha a perna, olha a perna de cavalo. Olha a perna de cavalo. Olha a perna de cavalo. Como vocês falaram? Era minha, era minha aquela perna. Mano, os bonequinhos estão muito perninha de cavalo. Caramba. É perna de cavalo. Essa é a vitória, hein, queridos. Ai, na moral. O bonde. Muito gay essa arma. Né? Mó bichona essa, Cherry. Mó bichona. Mó bichona? Mó bichona. Acho que eu subi. Ratão, esse bronze aí, ratão. Rato, rato bronzudo. Tô subindo como? Bronze 3 já. Bronze 3. É assim que sobe. Ah, que vergonhinha, tio.